Nós vamos encontrando um deserto aqui, cara E tem um bicho ali, e tem um bicho ali Eu vou embora, eu vou embora Eu vou começar E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai jogar um pouquinho de Terraria E esse é o início de uma minissérie aqui do canal De um jogo que já é bastante conhecido E muito, muito legal Sofreu algumas atualizações E foram adicionadas novas coisas também ao Terraria Então você que já joga Terraria Você que conhece Terraria sabe o tanto que esse jogo é bacana E você que ainda não conhece ou conhece apenas por alto Vai entender como esse jogo é bacana Eu queria já pedir pra você, se você gosta desse jogo Deixa aí o seu gostei Que isso vai apoiar bastante Se você não gosta, não conhece, deixa o gostei Porque eu tenho certeza que tem algum amigo seu que gosta E ele vai gostar de ver o vídeo também Então vamos começar Eu vou fazer o single player Talvez eu vou trazer algumas pessoas já Eu já tenho um personagem aqui Que inclusive testo algumas roupinhas aqui bem engraçadas Que eu tava testando com o pessoal Olha que engraçado E tem aqui algumas novidades Eu inclusive vou até fazer isso Eu vou deixar o meu personagem salvo na nuvem Mas eu vou criar um novo personagem Algumas coisas interessantes que eu tenho do personagem aqui Eu acho que é São skins, eu queria um random aqui Deixa eu ver Olha isso aqui, que da hora cara Que legal Olha que bacana Caraca, tem uns negócios muito loucos aqui Eu vou ver um personagem aqui Eu vou selecionar um aqui Vou ver um cabelão muito louco Vou deixar o meu cabelão meio Eu queria deixar ele preto É, eu acho que isso aqui é preto É, por aí Legal Olhos, ok Skin, a cor da minha skin vai ser Meio esquisitão Né, como sempre Que mais Esses clots aqui são as roupinhas, né Já tem alguns presets aqui Acho que eu vou deixar isso aqui Gostei desse estilão aqui Legal Então Melhor soft color Tá Eu vou deixar aqui na dificuldade Eu vou deixar no médio mesmo Não precisa deixar no hard não, né Agora eu queria outro tipo de cabelo, cara Esse cabelo não tá legal Vamos ver aqui um cabelão muito louco Olha esse tubete aqui, que lindo Muito louco, cara Muito louco Beleza, vou pegar um cabelinho aqui Whatever Só pra gente começar Ó, esse aqui é o cabelinho padrão E eu vou pegar esse aqui Tá bonitão Então, beleza Vou começar com esse aqui Eu vou criar o meu personagem O nome do personagem Eu vou deixar o meu mesmo Acho que não tem nenhum problema, não Depois a gente começar Ok Então vamos pegar esse personagem aqui Vou deixar ele só Vou favoritar também Tá aqui ele bonitão E vamos começar Eu já tinha algum mundo Mas eu vou criar um novo mundo Eu vou criar um mundo lago Porque eu quero fazer muita coisa Eu tenho algumas dificuldades Foi adicionado esse expert agora, né Eu lembro que tinha hardcore Mas esse expert ele tem mais coisas Inclusive Monstro é mais forte Tem alguns itens especiais E tem o terrário normal O que eu vou fazer No terrário, cara Eu vou fazer Eu quero focar um pouquinho Em construções No terrário Porque eu vi que tem muita construção Bacana Então eu falei Puts, acho que isso vai ser uma boa A gente tentar fazer construções Legais No terrário Dá pra fazer muita coisa bacana mesmo É mais ou menos o que eu quero Começar a fazer Vai ser bastante aventura Eu quero matar alguns bosses Conseguir alguns itens Bem legais Mas eu quero fazer Algumas construções Épicas também Bom, o mundo já está sendo criado Eu lembro que acho que tem Mais ou menos Dez Dez biomas diferentes, né Acho que é mais ou menos isso Itens De monte Tem muito item Diferente Inclusive foi até adicionado Novos itens E Mais chefões Mais bosses Tem um monte de coisa Vamos esperar o mundo carregar E aí a gente vai começar O game Eu estou jogando na versão 3.0.3 É a última atualização Dele, né Mas provavelmente vai atualizar Mais coisas também Correção de bugs E tudo mais Mas vamos esperar o mundo carregar Agora Maravilha, pessoal Chegamos aqui Em Terraria Olha que bacana Já spawnamos um lugar Bem interessante aqui Deixa eu só dar uma explorada O mundo está gerando Por isso que está dando Essa agarradinha aqui Ainda de início, né Mas normal Deixa eu só pegar já um pouquinho De madeira Eu gostei desse lugar aqui Para morar Eu dou que essa madeira aqui Ela vai demorar um pouquinho Para cair, cara Mas Está um local interessante Por aqui, viu Tá Já peguei um pouquinho De madeira Inclusive já vou Plantar Eu tinha gerado o mundo Agora há pouco E estava dando esse probleminha Acabei tendo que refazer o mundo E eu tinha até pego Algumas coisinhas também Já nesse mundo Peguei Tinha pego dois baús E tinha essas poções Aqui Tinha esse guia Olha o que você pega de novo Aparece assim Olha que legal Então deixa eu colocar isso aqui Deixa eu até plantar Aqui mais uma árvore Plantar outra aqui E plantar outra aqui Acho que daqui a pouco já Melhora esse problema Esse lagzinho aqui Deixa eu só Já pegar esses aqui Ok Vamos voltar Ai caramba Está dando uma agarradinha Aqui de leve Deixa Aí peguei uma florzinha aqui Outra aqui Já 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 melhora E já estamos aqui Com uma caverna Vamos dar uma explorada Por aqui Já tem alguns minérios Ali também E Aí ó Enquanto o mundo está gerando Porque como é um mundo largo E eu acabei passando lotada Não peguei O minério Olha que beleza Olha que beleza E agora eu quero saber Como é que eu vou pular aqui Aí Não vou pular Simplesmente Aí Aí legal Vim aqui E eu quero saber O que tem aqui nesse baú Que é um grapio Então Está tudo certo Deixa eu ver se eu já consigo fazer uma cordinha Já Então é isso que eu precisava Ok Deixa eu colocar essa cordinha aqui Aí Pronto Ai que beleza Olha que beleza Que eu não consegui fazer Eu vou dar umas nubadas aqui Nesse Nesse jogo Pessoal Mas Entenda que É normal Eu conheci esse jogo Já há algum tempo Só que eu nunca tinha jogado Assim Sabe É para falar Putz Olha que legal o jogo E tal E Eu acabei que Descobrisse Algumas coisinhas diferentes E falei Caraca Que jogo Maneiro Que jogo Já é antigo o jogo Então Já era de se esperar O jogo muito bom Bom Vamos dar uma caminhada Mais por aqui Eu acho que aqui está sendo um bom lugar Até para a gente começar a fazer A nossa casinha Aqui tem um pouquinho de tin Aqui A gente vai começar O dia bem Eu estou vendo ali embaixo Alguns minérios também Para a gente começar a fazer Super nice Um pouquinho da água Tá bonitinho Aqui E o mundo está se gerando Ali Por aqui Vamos ver O que tem mais Tem mais cavernas E tem mais Olha que bonitinho Esse lugar aqui Para fazer A nossa meal de residência Tá bonito Isso aqui Não está E lá vem Um slime Estava demorando Não vou demorar Vem cá Vem cá Rapaz Vem cá É assim que faz Slime É assim que você faz E tem um Um jarrinho aqui Deixa eu ver o que ele tem De bom para mim Shuriken Isso é muito importante Quem não precisa De uma shuriken Deixa eu só ver Se eu consigo Sai daqui agora Que está doido E agora O que eu vou fazer Vou pular aqui E vou pular aqui Caramba Nesse início Nada assim Beleza Acabei pegando Ah tinha uma minhoca Que coisa horrível Olha que legal Que ambiente de pedra Eu posso usar meu guarda-chuva Cadê meu guarda-chuva? Ahn Sumiu? Uai, 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 uai Ah, está aqui Oh, cegueira Olha aqui Os guarda-chuva Evita que você caia Com muita força no chão É muito legal Eu quero ver isso aqui Cara Ahn Guia É, não faz nada Que estranho Sei lá Eu estou andando E o mundo está gerando E acabamos encontrando Um deserto aqui Cara Ih, tem um bicho ali Ih, tem um bicho ali Eu vou embora Eu vou embora Eu vou começar A já construir Pegar recurso E construir minha casinha Eu não sei se minerar Ou coisas assim Vai ser interessante Para vocês Ou talvez Eu não coloque assim Muito mineração Algumas coisinhas Eu coloque a mais Assim Mas eu acho que eu quero Trazer mais Construções Vocês sabem O estilo de De série Que eu gosto de fazer Né Às vezes Esse negócio De ficar pegando Recurso Tudo dá uma Uma cansada Ah, tinha um slime aqui Camuflando Olha Que mala Deixa eu jogar uma shuriken E você Vamos Aí Cara Acho que com esse slime aqui Eu consigo já fazer Minhas tochas Ok Legal Ó Você vê que Agora o jogo já está Rodando um pouquinho Mais lisinho Né Porque Ai Sai fora Isso Porque deu uma Gerou um pouco do mundo O mundo larga Assim É mais É mais pesadinho Mesmo Né Então Eu já vou começar A A Minerar Buscar cavernas A fazer essas coisas Deixa eu ver só o que tem Para o outro lado Eu queria fazer Minha casa Meio que pete Uma caverna Também Tem um esquilo aqui Esquilo Foi Coitado do esquilo Ah Deu até dó do bichinho agora Vamos andar por aqui Olha Que mundo Legal Que a gente Spawnou Tem uma caverna Bem grande aqui Depois eu vou explorar Essa caverna Já vou começar A colher recursos Daqui a pouco É a noite Então Eu tenho que ficar esperto Tem bastante pedra Para o outro lado Então acho que eu vou cavar E pegar muito recurso Para fazer construções Eu quero fazer umas construções Bem legais aqui Porque eu vi que dá Para fazer bastante Bastante coisa E tem ali o guia Eu estou vendo Na carinha dele Ali ó Esse cara aqui Que que esse cara aqui É o Ryan Que que o Ryan Está fazendo Acho que ele não faz Muita coisa não É Ele está falando Alguma coisa de crafting Talalá Talalá É Nada De especial Mesmo Eu sei que depois Eu vou construir uma casinha Para esse cara vir Morar com a gente Também Porque ele está aí Só Nada a ver Olha tem um negócio Aqui diferente Depois eu vou pegar Isso também Tem mais minérios Acho que isso aqui Deve ser tin É Eu acho que é tin Mesmo Depois eu vou passar E eu vou pegar Geral Só quero ver o que tem Para o outro lado O mundo está gerando Ali também Vocês podem ver E ele vai gerando Para tudo quanto é lado Para cima Para baixo Olha aqui Nesse início É meio assim mesmo Meio dando uma volta Explorando um pouquinho De terra Deixa eu ver Tem mais minério Tem mais água Aqui também Eu gosto da água Viu Depende fazer um barquinho Não sei Fazer alguma coisa Uma piscina Cara Deve ser Pode ser interessante Pode ser interessante A gente fazer Alguma coisa também Com água Até porque os monstros Eles demoram um pouquinho Mais Por causa da água Olha rapaz Que legal Entrada de uma caverna Aqui E já tem bastante Minério Esse minério é o que? Acho que esse minério É tin mesmo É tin Exatamente Esse aqui que eu quero Baús Baús Silver Hope Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui Deixa eu colocar aqui Uma tochinha Legal O que eu tenho Nesse baú aqui? Ah legal Tem um equipamento Aqui Legal Posso dar uma Reforçada aqui Eu tenho bombas Sempre importante Eu tenho Bottle Eu tenho uma Uma poção De construção Tenho mais outras poções Ok Deixa eu pegar Todo esse loot aqui E vou levar Esse baú também Porque eu gosto Muito de baú Cara É isso aqui Opa Muda Ué Aqui ó Sempre vai precisar De baú Cara Tá dando essa agarradinha Mesmo Porque É Olha Já tá na minha mão Já o negócio Deixa eu colocar Essa tochinha Por aqui Aí Legal Legal E ali eu já saio Inclusive Ah não Não saio Ele já é mais caverna Né Deixa eu mais quebrar Ah eu tô é colocando Tocha Caramba Olha lá Aí rapá Aí rapá Aí ó Dá pra eu sair Ali Mas É É uma entrada De uma bela De uma caverna Uma bela De uma caverna Esse aqui Eu já Já gostei Desse negócio Aqui Deixa eu só colocar Alguns bloquinhos Aqui Pra eu poder Sair Né Cara Aí ó Legal Olha minha mãozinha Como é que tá Hehehe Tô com a garra do Wolverine Aqui cara Que legal Ih Já chegou um malandrão Ali Vamos Vamos que eu quero Tocha Se eu quero Fazer tocha Vem cá slime Ai 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 Toma Toma rapá Aí assim que se faz Cara Tá pensando o que Ah caramba Como é que esse mundo Gera logo Porque ele tá bem Bem lardinho Né Bem lardinho Né Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Aí ó Aí aqui Eu acho que eu consigo Subir Subir Hehehe Rapaz Tô Tô forte nos pulos É isso aí Bom Eu acho que é isso aqui A gente não vai Conseguir encontrar Mais coisas Eu vou começar agora Explorar Vou começar a dar uma Minerada legal aqui E você deixa aí Nos comentários Se você gostou Dessa nova minissérie Talvez não vai ser Uma série grande Mas pelo menos Algumas coisas Que eu quero fazer Aqui no Terraria Isso se vocês gostarem Também Né Se vocês não gostarem A gente tenta Uma outra coisa Mas eu acho que Terraria é uma boa Uma boa escolha E vocês Vocês vão gostar Desse jogo Assim Quem já conhece Já sabe O tanto que o jogo É legal Né E quem não conhece Vai acabar Toma rapaz Vai ser picaretada Na cabeça Aí É assim que se faz Vai começar A gostar De Terraria Olha que lugar Olha que lugar legal Mano Olha Mais porção Aqui O que eu tenho Aqui Barra de ferro Shurikens Porção Oh beleza Beleza Deixa eu só matar Esses caras Isso aqui É assim que se faz Rapaz Toma aqui Sem chance Para movimento Mais um Moreu Acabou É assim que se faz Tá pensando aqui Ó E É isso aí Bom pessoal Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça De deixar o teu gostei Né Se você gostou do jogo Se você Quer ver mais Terraria Aqui No canal Se você Às vezes não gosta Desse jogo Deixa o gostei Aí para mostrar Para os amigos De repente E se você Não conhece ninguém Deixa o gostei Só para me ajudar Mesmo Beleza Então é isso Deixar o teu comentário Do que você achou Da série Se você quer Mais séries Desse tipo Vai vir coisa nova No canal Daqui uns dias Também Então Fica Liga Beleza Então é isso Grande abraço Tchau Ah meu Deus do céu Meu Deus Não pôs Meu Deus Deu de ver Corre Olha para trás Mano Aaaaaa